2x0 para o Yang. Será que o Yang vai ser o único a fechar uma série 3x0 hoje? Sim, já vamos começando aqui o duelo. Vamos ver se o Yang vai mesmo confirmar. Olha a estratégia de novo do Yang. Vai lá, dropa o Ard, mas parece que o Snows percebeu. Ou não. É, o Snows comprou, mas também o Snows tá longe de Pradedel, né? Verdade. A skin do Renekton não parece maior. Hum, era legal se desse pra comparar as duas, botar uma do lado da outra. Eu sempre tive a impressão de que essa skin, a Renekton, acho que é terra abrasada, eu tive a impressão de que ela parecia um pouco maior. No final das contas, o modelo é o mesmo em questão de spell, não tem nenhuma vantagem. Sempre tive essa impressão. Ele fica na base, visualiza e vê que o Snows começou com o Skull de Doran. Já pinga o Snows, pra ele mesmo. E lembra, né, galera, que se o Yang vencer, ele pega na semifinal o Hakim. Enquanto que a outra semifinal já está definida, Takeshi, contra as Antins, dois jogadores da Kate. Verdade, vamos ver como é que vai se dar esse confronto aí. É, já respeita bastante o Yang, ele sabe que ele tem que tomar cuidado nos primeiros níveis com esse Renekton. Vai provavelmente tentar farmar o Spectrum, tentou, não conseguiu. Farma 5 dos 6 Minions. Enquanto isso... É, o Yang vai tentar... Opa! É, como você falou, o Yang até formou um pouquinho melhor, o Yang tem que se virar aí por enquanto debaixo da toa e mais aquela história, né, porque ele quer pegar level 2 também. Ah, os dois pegaram ao mesmo tempo level 2. Tudo sob controle. Verdade, o Yang sabe que o jogo prolongado é dele, ele tem feito isso teleportar logo à vantagem de poder voltar pra lane, mas também o Yang pode dar mole não. Enquanto se expõe, põe uma apasada. Enquanto isso, o Snows perde muita vida, continua essa troca, tem ali... Nossa, o Snows perde muito HP. É, ele não tem o teleportar e meio que a troca, a troca desse jeito, especificamente desse jeito, é muito vantajosa pro Yang. Situação complicadíssima pro Snows que vai ter que tentar um win daqui a pouco e não tem HP pra isso. Talvez volte base, não tem como saber. Enquanto isso, o jogo ainda é realmente bem aberto, bem morto, né, os dois jogadores realmente só farmando. Fica aquela tensão, né, no ar, principalmente pro Snows, que teria que vencer três partidas seguidas, né, pra ir pra semifinal. Verdade, bem complicada a situação dos Snows, tem que passar por essa sequência difícil de partidas, isso atrapalha um pouco o psicológico, tenho certeza. Tem que pensar, ai, tem que ganhar três vezes seguidas, tem que jogar mais três partidas. Então, deve pensar nisso sim. O Yang vai marotando, vai tranquilo, vai começar a bater nessa torre, porque o York é um grande derrubador de torre. Takeshi já mostrou isso pra gente nesse campeonato. Mas toda vez que ele pode, ele usa essas aparições pra ele reduzir mais o HP do Snows, deixar ele mais e mais danificado. Não importa, ele toma o hit da torre, mas ele já regenera grande parte e praticamente não perde HP. E olha, enquanto isso, o Dioco fica... Olha, o nosso é pra cima, perde muita vida em incendiar em cima dele, pode ter a definição agora, Dioco, incendiar Ticano! Meu Deus. Force Blood pro Yang, o último semifinalista do Cabo X1 das Estrelas 2015, confirmado.